Olha só que lugar mais bonitinho onde viemos comprar cartões postais. No meio da cidade. O que você diz? Um pouco sobre esse território aqui. Vou mostrar pra vocês como é uma das coisas. Puxa vida, está em reforma aqui. Vou usar aqui. Que tal, hein? Olha só que legal. Muito legal. Lembra muito lugares árabes. Parece que a gente está no Marrocos, apesar de nunca ter ido pra lá. Bom, estou feliz. Vamos embora. Tchau. Tchau. Tchau.